Viva Malta, eu sou o Stand Up Camera Media, no meu nome é Rubem Branco e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no primeiro episódio da terceira temporada dos Morangos com Açúcar. Eu sei, voltámos. Passado tanto tempo, os Morangos com Açúcar voltam e nós voltamos com eles. Para os resumos de tudo. E eu queria só dizer que neste espaço de tempo surgiu uma coisa, que foi o quê? Um espetáculo sobre os Morangos com Açúcar. Foi feita uma altura em que nem estavam a sair vídeos dos Morangos com Açúcar, mas fiz o espetáculo no estúdio Time Out, em Lisboa. Duas sessões totalmente esgotadas, pá, foi do caraças, muito obrigado a todos. E já na altura a Malta começou-me a perguntar muito Rubem, mas então e no Norte não há nada, não há nada, não há nada? Atenção, vai haver... Dia 20 de Novembro, no Teatro Sá da Bandeira. Ah, Rubem, ainda falta veja meses, eu sei. Só que o espetáculo de Lisboa esgotou duas sessões em quase três semanas e então, pelo sim, pelo não, abri já com antecedência porque assim se for necessário fazer mais sessões. Tenho tempo, parecendo que não é uma logística grande porque temos a falar de um teatro grande como o caraças. Obrigado a todos por tornarem isto possível e o espetáculo é giro. Agora vamos para o vídeo. Este episódio começa com a Malta a correr na praia como se estivessem na tropa. Nós, nesta altura, ainda não sabíamos bem o porquê mas é giro vê-los assim a marchar porque dá-me mesmo a ideia que eles são tipo fuzileiros ou assim, então eu já estou a imaginar os cânticos. Eu não sei, mas ouvi dizer que quem vê morangos com açúcar tem vontade de morrer Eu imaginava-me a cantar isto alto com força Eu não sei, mas ouvi falar que para ver tanta merda só quando vou cagar Por exemplo, são rimas que ficam na cabeça, ficam no ouvido e acima de tudo são verdade porque o que conta é a verdade e a intenção. Nisto aparece um jovem que nós não conhecemos a chamar outro jovem que nós não conhecemos. Samuel! Samuel! Samuel, anda cá, oh Samuel, anda cá. E quando eles se aproximam de um barco que estava atracado ele diz-lhe Os pescadores encontraram um corpo nesta madrugada. Pois pá. E é, o que é que começa a merda? Porque os pescadores encontraram um corpo na madrugada. Viam que eles disseram Durante a madrugada, que é da meia-noite às seis da manhã madrugada, encontraram um corpo Está aqui um corpo Vamos chamar a polícia E um pescador diz Não! Então, fica quieto Vamos manter aqui o corpo Não chames a bófia de madrugada, não Deixa o dia começar, nascer o sol Deixa aparecer aí um grupo de jovens quaisquer E só depois de eles verem o cadáver É que a gente pode chamar a bófia Se foi durante a madrugada Chamavam a bófia durante a madrugada Não é? Ou então Não foi durante a madrugada Eles não precisavam ter dito que encontravam o corpo na madrugada Bastavam ter dito que encontravam o corpo agora Pronto, faz sentido Encontravam agora Não, encontravam durante a madrugada Então eu não chamava a polícia Não, ficava a nossa espera Foda-se É que eu ia com um minuto de episódio E já me estava a irritar E eles também se irritavam Viram que eles ficaram assim todos Mas quem é que é esta pessoa? Já lá vamos Porque agora recuamos um bocadinho do tempo Há uns dias atrás Vemos as pessoas a irem de férias Dentro desta pão de forma Lá dentro estava o Miguel Que estava com cara de cu Porquê que o Miguel estava com cara de cu? Ninguém sabe Está com cara de cu Miguel está com cara de cu Entretanto, temos um momento muito engraçado Que é o quê? O Fred que está a conduzir E diz Pá, espera aí que eu quero fazer aqui uma coisa Pá, sempre quis fazer isto Eu sempre quis fazer isto E o que é que ele faz? Ele levanta-se um bocadinho E mete tipo um braço de fora da carrinha E a malta toda Oh meu Deus Oh meu Deus Que loucura Eu queria só dizer Primeiro não há perigo nenhum em fazer esta merda Porquê? Porque aquilo é uma ponte de forma Os volantes da ponte de forma são muito grandes Como ele se levanta A possibilidade de eu com os joelhitos Conseguir controlar a direcção daquilo É muito alta E mesmo que não seja É pá, ele disse Ah bacana que está ao lado Olha, segura aqui no volante São todos boi-estressados Com o facto de ele ter largado o volante um bocado Mas ninguém está preocupado Com o facto de ir uma miúda Ao colo do outro gajo lá dentro Não, tá Faz sentido Faz sentido Não, que se foda Que se foda E aí senão quando Durante esta viagem A nossa querida Cris Tem a melhor ideia Para um plano de férias com os amigos Todos fazerem Um curso de nadador salvador Não vamos? É Por acaso Aliás Foda-se Isto sim Isto sim São ideias para férias Eu próprio não ia de férias este ano E neste momento Eu quero tirar um curso de nadador salvador Ah Rubem Mas tu não sabes nadar Que se foda É uma ideia do caralho Principalmente porque é Com um bom motivo Que eles vão tirar este curso Mas como assim está incluído Qual é a agência Que faz um pacote de férias E que lá no meio Coloca um curso de nadador salvador E depois é esta merda Do se está incluído Foda-se Eu às vezes vou para o hotéis E não tomo o pequeno almoço Que está incluído Porque eu não quero acordar cedo Mas vou tirar um curso de nadador salvador Porque está incluído Tá Nisto o Miguel diz ao Fred Pá recebeste uma mensagem Mas diz-lhe como há cara Recebeste uma mensagem também Já se percebeu Que o Miguel está chateado Pronto Porquê? Ninguém sabe E o Fred diz Tenho de voltar para Lisboa Ah pá Tenho de voltar para Lisboa Porque a avó está-se a sentir mal Eu vou ter que voltar para Lisboa A minha avó ficou pior Bem pronto O Fred há de ir para Lisboa Certamente que vai já Porque a avó está-se a sentir mal Então vai já Não é? Há alguma urgência Porque a avó está-se a sentir mal Vamos perder o Fred Tudo bem Mas nisto O Miguel Recebe também ele uma mensagem Isto já não estava resolvido Voltámos à mesma merda Mais umas mensagens Que ninguém sabe de quem são Eu sei o que fizeste A Carol Fez o quê? Fez-lhe um filho Foi um filho que ele lhe fez O filho era do Miguel Pronto Ok Vamos assumir que o filho era do Miguel E de repente a culpa é dele Pá Fizeste-lhe um filho Independentemente dela ter sido Repetada por outras pessoas A culpa é tua Não faz sentido Faz Não por acaso Agora que eu estou a pensar Faz sentido Faz A miúda desapareceu Em setembro No início do ano letivo Passa o ano letivo todo Ela é raptada É mantida Sequestrada É assassinada Morre ela Morre o filho Morre toda a gente E de repente Quando estamos nas férias É que alguém diz Eu sei o que é que tu fizeste O que é que ele fez Engravidou-a E se torna o culpado Não Como é que esta pessoa Descobriu-a agora? Só descobriu-a agora, não é? Porque eu parto do princípio Que esta pessoa não tinha esta informação antes Porque não disse nada antes Mas está a dizer agora Porque descobriu-a agora Como foi a morta Fez o jogo do copo Para lhe contar Como é que descobri isto Depois da miúda morrer? Isto são questões Mas certamente que esta equipa Fantástica de guionistas Nos vai conseguir dar uma resposta Ou não Que eu até começo a suspeitar Que quem escreveu esta merda Não viu as temporadas anteriores Mas temos um regresso fantástico também Que é o quê? A nossa voz-off Bem-vindos de volta ao vosso podcast preferido Kika, minha querida Não, o podcast favorito desta malta não é o seu Possivelmente é o meu É verdade Porque eu tenho um podcast Basta ir a Spotify, iTunes e etc E pesquisar RubenBranco123 Ou ouvir aqui no meu canal Está feita a publicidade Nisto vemos a Gabi A visitar o Álvaro Que é o pai dela E vai ter com ele Não sei o quê E o Álvaro diz-lhe Pá, preciso da tua ajuda Sou o Ministério Público A andamos ser nas minhas contas E eu preciso da tua ajuda Aqui levanto-te uma questão Que é Precisas da ajuda da tua filha Para quê? O Ministério Público Congela-te as contas E ela vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Me cê na conta? Não pode estar congelado Não há muito que possa fazer Se a questão é Ah, mas eu preciso da tua ajuda E tu não me queres ajudar Ou seja, se a ideia era mostrar Como a Gabi está muito chateada com o pai Não contes comigo Mas se estava alguém para perguntar Foste visitar o teu pai? Não Porque o que era que ele se... Estava feito Não, pá O Ministério Público fez esta cena E eu preciso da tua ajuda E há Porque uma miúda de secundário Há de conseguir resolver grande merda Tem calma Aqui ainda só vemos nos 4 minutos de episódio Entretanto Os outros estão lá na pontaforma Estão a chegar a mil fontes Malta, o que é que é fazer isso aqui? Porque eles iam para mil fontes Quem é que está lá? Santiago Santiago Eu queria só recordar Eu que eu digo Esta malta não viu a última temporada No final da segunda temporada A Gabi e o Santiago estão de parte Enquanto os outros estão todos juntos Carol, morreu por causa do meu pai Isso queres que eu te diga? Momento muito tenso este Momento de alguma tensão entre os dois? Então expliquem-me como é que de repente O Santiago está assim Com a malta Mas é que toda a gente foda Santiago Por amor de Deus Sempre que estamos Que é isto Entretanto Eles vão a um chafariz Não sei o que E começa aqui uma problemática Porquê? Aparentemente tem mil fontes Há falta de água E os gajos estão lá nos chafariz O Zé Maria faz assim Uma cena na mão da brasileira Ah, olha lá Não gastes água Porque há falta de água em mil fontes Aqui em mil fontes Há falta de água Nós estamos a fazer racionamento Por isso Ah, desculpa Porque há falta de água em mil fontes Grande Fajulo do caralho E nisto Eles estão lá Não sei o que E o Harry Passa um bocado de água nele E o outro Bacana que começa a mandar Pá, não ouviste Que está a falta de água Estás a passar água no pescoço Vocês ouviram o que vos dissemos agora? Esta água está a ser racionada Não é para depois ir a milhar o pescoço Lá está Ou seja Isto é malta que com a falta de água Não lava daqui para cima Há calor Precisas tirar o suor Não tiras Não tiras Estamos com falta de água Aliás Eu já nem tomo bem com água Agora lavo-me com toalhitas por baixo Eu sei que pode parecer esquisito Mas agora ali em baixo Chega a dor E eu queria só também dizer Que o Harry gastou mais água Com a torneira totalmente aberta Do que aquilo passou pelo pescoço Por isso talvez Se ele tivesse dito Pá, fecha a torneira Enquanto não estás a usar Que até é uma cena Que a malta podia levar para casa Estás vendo a cena De levar os dentes Fechar a torneira Levar a ueça Fechar a torneira Tomar banho Fechar a torneira Não Olha lá Não passes água no pescoço Foda-se É escrita a lei do caralho Isto é escrita a lei do caralho Entra portanto o Fred e o Miguel Foram mojar Quando saíram da pão de forma E voltam E veem o Santiago E eu fiquei foda-se Espera aí Com o Miguel e o Santiago Sempre tivemos aquela rivalidade Passaram por uma cena juntos Ok Mas não os vimos a fazer as pazes Eles nem se falam se calhar Como é vai? Estás lá dentro? Estás lá dentro? Ah Então o cabrão vem a viagem Toda de trombas De repente vê o Santiago E fica sorridente Eu acho que faltaram aqui dois episódios Estás a ver? Eu acho que esta é a terceira E ninguém me avisou Porque aconteceu aqui muita merda Né? Tem merda aqui no meio Entretanto eles voltam à estrada A Olivia Que também não teve com o Santiago Despede-se do Santiago à distância Temos horários, não é? Ou seja Já está cada um dentro do seu avião Tendo de dizer adeus Ela não pode andar até lá É tipo Olha não vejo o Santiago Como é que é meu puto? E caga nele Mas esta aí da casa de banho Deve ter ajudado Porque o Miguel Vem muito mais bem disposto Olha como o Miguel Agora está mais bem disposto Ele estava chateado E agora está bem disposto Ninguém sabe Segue a história Entretanto a gente vê a Gabi Andar no meio do nada Como é que ela apareceu ali? Não interessa Não interessa Vem num ovni Porque não há nada ali à volta Não há nada Mas a Gabi está a andar Ali no meio A Gabi está E pintou o cabelo Entretanto aparece um gajo Que lhe oferece boleia E a Gabi aceitou Tudo bem Aceitou Aceito pode ser Eu queria só dizer O que não vale O nosso pai ser preso Deixou de ser manianta Pintou o cabelo Consegue aparecer no meio do nada E até aceita Ir de boleia com um gajo Não só que ela não conhece Como aparentemente É muito mais pobre do que ela Estás a ver? Se o teu pai é preso Tu perdes a puta da mania Entretanto Vemos o grupo Que chegou lá ao sítio das férias Chegaram ao resort Então isto é que é o melhor resort de filofones Para ninguém Exatamente E o Duarte tem toda a razão Porque a qualidade de um resort Vê-se pela quantidade de pessoas Que está dentro de uma piscina Faz todo o sentido Quantas estrelas é que tem este hotel? Cinco Mas quantas pessoas na piscina? Ah só tem quatro Ui então é uma merda Não faz sentido Nisto chega um gajo do nada Bem vindos pessoal Estava que não chegava A festa e o cabalho Bem que é meu puto Mas quem é que é este gajo? E mama na voz off Desta maneira A minha dúvida Eu juro Faltam episódios aqui no meio Porque deixem-me só ver se eu percebi A voz off andava com o Harry É raptada Quando volta Passou por uma cena Boé traumatizante O namorado afinal Agora anda com outro gajo E do nada Ela anda com este caralho Agora reparem Nós nos umam Ainda com o Sucar Aquilo foi até ao Até ao final Das aulas E isto é das férias de verão Como é que uma pessoa traumatizada Começa uma relação nova Caralho E eu não sou a única pessoa A achar isto estranho Porque vejam o Miguel Para quem que é este jovem? Calma Miguel Só porque tu não o conheces Já o chamas Jagunço Então antes o Miguel Era um gajo Tranquilo Subfista Bacana De nada Aparece um gajo Que ele não conhece Mas quem é que é este Jagunço? Sai desse corpo Gabi Sai desse corpo Agora está assim meio morto Mas é porque é mudança de 15 anos É por acaso É uma coisa que eu sempre soube É que os resorts todos Ali a dia 14 Ficam vazios Mudança de 15 anos É como quando muda um turno Malta sai e não volta ninguém Fala com a minha mãe Ou se estão todos Com tratamento VIP Ah este gajo é filho da dona do resort E ok De forma nenhuma É uma coincidência do caralho Tranquilíssimo Por acaso a voz off Começa a namorar com um gajo Que por acaso Foda-se Eu não sei se eu aguento mais De nove episódios disto É que até o Fred diz A Kikinha Sabes a Kikinha? A minha questão não é Não é o gosto peculiar É a velocidade com que troca E se apaixona Mas nisto aparece quem? O meu Bruno Tem que sair daqui Está bem? Vamos ter agora aqui Uma aula na piscina Aí está Vai haver uma aula Porque agora o Bruno é professor De quê? Hidroginástica Em que momento da vida do Bruno É que a gente viu Pá não é este gajo Para dar aulas a velhos Olha Isso é que era Em nenhum momento Mas que safoda Ai caralho Por mim Imagina Por mim tranquilo Eu vou é sentir Algumas saudades Do nosso Bruno do Bairro Olha a brasileira Aqui está ele Aqui está ele Este é o Bruno do Bairro Juro que só lhe faltou Dar uma palmada de gole Olha a brasileira Da porca Eu senti essa vibe Vocês são as meninas Estão umas gatinhas Fazer-se às velhas Eu gosto Eu gosto Sou sincero Assim até eu ia para as aulas Para se fazer às velhas Até eu ia Tranquilo Fácil Corta para a Gabi Que está no carro Dos eboleias Realmente não passa ali quase ninguém Então como caralho É que apareceu ali a Gabi Certamente que é isso Que ele vai perguntar a seguir És de Lisboa Sempre que este caralho Apareceira mandar vir com Betos Ou com Malta de Lisboa Ok? Bora Não Sou do Porto Mas já agora Porquê que o eboleias Estava ali no meio do nada? Eu fui buscar a água Precisamente porque Acortaram lá no sítio Onde eu moro Pois pá Lá está Lá está Já percebemos então Que a questão da água Vai ser mesmo Uma grande problemática Ao longo de toda esta temporada Para os ricas Terem as piscinas cheias E poderem jogar o seu gol Vais nove da manhã Eu acho que já devia contar Como um shot Né? Porque não está a falar da malta de Lisboa Mas já está a falar dos ricos Dos Betos De não sei o que É porque este gajo tem um síndrome Que ele precisa de acompanhamento psicológico Mas em vez disso Embirre com a água E com a malta que tem o IRS Mais elevado Por isso primeiro shot Entretanto Vemos a Cris A ir-te e com o Santiago Posso? Para mim Eles falaram ali um bocado Ele ainda o convidou para a praia Ele não aceitou Anda lá Vamos na praia Vamos O caralho Eu queria só perguntar Quando é que eles fizeram as pazes Porque a última interação Que a gente viu Da Cris com o Santiago Eles estavam chateados Mas agora a Cris Quero comê-lo outra vez Não sei Eu perdi alguma coisa aqui Isto é o meu primeiro episódio Vamos fazer para o quarto Ver a Olivia e o Miguel Porque a Olivia Finalmente perguntou ao Miguel Olha lá Estás com essa cara de cu Porquê? Vou te explicar o que é que se passa E finalmente vamos ter Uma resposta sincera do Miguel Pensar em Bali Queria estar em Bali Olha que caralho Eu queria estar a ver uma série Que não parecesse que faltam aqui Dois episódios Para eu conseguir compreender Como é que esses personagens Foram de um sítio para o outro Né? Também queria Só que não dá Tenho que estar aqui a ver esta merda Pronto Tu é igual Ai eu queria estar em Bali Vai para Mil Fontes Aprenda a ser humilde Benza-se Ative-se ao Tejo Só tenho andado cansado Mas vocês não estão de férias caralho Esta malta está de férias Está cansada do quê? Entretanto temos um flashback Do Miguel com a Carol Estás perfeitamente Que eu estou com a Gabi Perceberam isto? Em que ele anda com a Gabi Mas mete-lhe os cornos com a Carol Caga na Carol Durante todo este tempo Nunca pensa nisto E agora Passado quase um ano É que ele está tipo aí Realmente a Carol Sejam meninas Se vocês tiverem um gajo E queiram mexer com a cabeça dele Já sabem Basta morrer Que ele pensa em vocês Porque enquanto estão vivas Ou desaparecidas Ele está só um bocado a cagar Só que ele não é a única pessoa A pensar na Carol Porque a Olivia também pensa na Carol Tenho pensado na Carol Aqui o grupo todo Como se nada fosse Pois é pá E por acaso vocês não pensavam Nessa merda No final do último episódio Da segunda temporada Em que estavam todos a dançar A fazer o comboinho Pouco tempo depois De ela ter morrido Depois há um momento Em que está toda a gente A dançar E nós literalmente Nós vemos a Gabi E o Santiago a conversa E o resto da malta Está lá atrás A fazer um comboiozinho É uma mentira enorme Um comboiozinho Malta raptada Morreu uma colega Casais que se tinham desfeito E o cara Fazer um comboiozinho Mas agora que estão de férias Já passou mais um tempo É que vocês estão a pensar nisso As duas uma Ou passou pouco tempo Por isso é que te faz confusão E aí é estranho A voz off ter arranjado de namorado Ou já passou muito tempo Então não faz confusão De estar a pensar nisso Mas também se já passou muito tempo Vocês estão a fazer Férias de verão No inverno Porque as aulas acabam No verão Foda-se Esta merda Isto deve Já sei Puto E agora descobri isso Que os morangos com açúcar São duas timelines sobrepostas Caralho Isso é que era Ficava uma merda ainda maior Mas pronto Disto Chega a Gabi Ei Festa por causa da Gabi Ei Gabi 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 Só que a Emília Não está muito contente Com o resort Está incrível Se estives mais de 65 anos Eu digo já Eu já vi umas imagens do resort Eu não tenho 65 anos Mas por mim Eu ia lá E se quiserem Basta ligar Ainda tenciono Planear aquela noite Com o Duarte Emília Eu repito Eu não tenho 65 anos Mas por mim Eu ia lá Se quiserem Liga Entretanto a Gabi Pergunta Então mas ainda não aconteceu Nada entre vocês Ainda não aconteceu nada Não Emília diz que não Mano Começa a tocar um violino E eu só pensei Foda-se Mas é assim Estou mal O gajo ainda se vive Depois não Depois há uma explicação Porquê? A Gabi estava no hospital Oh Obrigada Gostaste E o Duarte foi lá A visitá-la E a gente depois vê Que a Gabi Tinha os pulsos ligados Como quem diz Tentei-me suicidar Pega a visão E o Duarte foi lá A visitá-la E nisto a Gabi Beijou o Duarte Meu Deus A trama intensifica-se E nisto na conversa Vemos assim Uma reação da Gabi Esquisita Quando ela ouve que Tanto ele ainda Continua virgem E O Duarte ainda está virgem E eu fiquei a pensar Tu não me digas Que a gaja Se tentou suicidar O maluco Vai ao hospital Para lhe dar aquele apoio E dá-lhe antes Um apoio capiça Ruben Simpático Tu queres que eu finja Que não se passou Nada entre nós Mas o que é que se passou Entre vocês Aconteceu na clínica Foi o momento Que eu vou guardar Está bem Pode ter sido só um momento Mas como assim um momento É só isso que eu preciso saber Que tipo de momento É que vocês tiveram A Gabi tentou-se suicidar Que tipo de momento É que vocês tiveram Ter uma relação agora Eu preciso de estar sozinha O Du Ela tentou o suicídio E mesmo assim Quer estar sozinha Não quer estar contigo Ela prefere morrer Do que estar contigo Eu só preciso que finges Que és virgem É só isso Duas questões Primeiro como é que se finges Que é virgem Não é É o quê Ela vai chegar lá e dizer Oh meu Deus Uma conha Então uma conha Não é Então uma conha E agora Como é que vais com uma conha E a segunda parte é Vocês estão-me a dizer Que ele perdeu a virginidade No hospital com ela E o Data internada Cortou os pulsos E ele disse Não é tarde Não é tarde nem é cedo Pega lá o curativo Mano Certamente não a posto 4 Porque ela tinha ali as feriditas Depois metia a de 4 Caí ali os braços Deia a seguir Estamos lá na praia E percebemos que eles vão ter uma aula De aprender a ser nadador salvador Meu nome é Samuel Cruz Sou Celso Sou Lucas Cruz Estes aqui são os gajos que estão responsáveis Por dar o curso Não sei o quê Está lá a malta toda Ai Salvador Ai são todos do caralho E somos nós que vamos monitorizar o vosso curso Entretanto o gajo começa a explicar Como é que é o curso Entretanto o gajo começa a explicar Como é que é o curso Dos nadadores salvadores Primeiro que vão ter de passar aqui Numas provas de admissão E o Miguel sabe Algumas das provas Começa logo a ver merda Porque o Miguel está informado Mas quem és tu Para vir aqui para o meu curso Como se estivesse informado Ou burro do caralho Mas está Não podes saber as merdas Vais para um curso Não podes saber nada Eu queria só dizer Que está aqui Um ambiente de merda Nós também temos praia em Lisboa Se o surfista Sabemos como é que isso funciona E que nenhuma destas pessoas É obrigada a fazer este curso Imagina É um curso na cidade de Salvador Ok Mas eu não sou obrigado a estar lá Eu chego O gajo está-me a tratar mal Eu dizia Bro Vai-te foder mano Já não vou tirar este curso Muito menos contigo Porque és um atrasado mental Ponto e basava Só isto Não mas eles ficam Porquê? Porque Pergunta alguém que quer desistir A Pipa diz Pá desculpa lá Não estou para esta merda Vou-me embora E o grupo todo Não não Fica Fica o que caralho Isto não é um caso de vida ou morte Maluco Isto não é tipo Ó bebe mais um copo Não isto é tipo Olha Estes gajos que a gente não conhece do lado nenhum E nos estão a tratar mal Fica Porque é do caralho Pá que estupidez Só que a Gabi ainda não estava lá E não esquecer O Zé Boleias O gajo que deu boleia à Gabi É o nadador principal Está lá Não sei quem diz O que é que falta Esta miúda Gabriela calhada Está a faltar Podes riscar Ah Gabriela Olha só o nome dela O nome dela está fora Está fora Não está cá a hora Está fora Está riscado Mas o gajo decidido E a malta está a dizer Não Eu ontem de Lisboa Deve estar só Ela veio de Lisboa Está cansada Estadinha Estou de puta Falei o irmão do outro Estadinha Mudou de cabelo E então E então Não podemos Pá peraí O gajo não interessa Não está cá a horas Já não faz o curso Podes riscar Nisto ela chega E o gajo fica Aqui eu queria só dizer Olha como a cona calma Olha como a cona calma Que o gajo estava Risca o nome Risca o nome És tu Ninguém ficou tipo Bro Então Já risquei Agora já risquei E puto Está arriscado É uma cena boa decisiva Entretanto A gente vê O Zé Boleias Lá A passear com ela Na praia E o gajo está a mandar Viver Tanto tu eras do Porto E afinal És de Lisboa Diz ele Ou és chateado Porque afinal Pertence à equipa Que preenche os censos E a Gabi diz-lhe Pá Afinal a Gabi É só insegura Porque tinha muito dinheiro Antes Ai Ai E isto Devia contar Como um shot na mesma E enquanto Eles estão a andar Na praia Os Zé Boleias E a Gabi Vêem que Está alguém A afogar-se Os gajos O gajo vai lá a correr Não sei o quê Quem é que lá estava Estava lá o Miguel A ajudar um velho De morrer afogado A dois metros Da costa Acontece muito A malta anda Anda Água pela cintura Afogou O Miguel vai lá Para o salvar Os outros nadadores Aparecem O gajo salvou o velho E os gajos começam A não sabe E for Sai daqui Oh Palhaço Quase como quem diz Sai daqui Este velho era para morrer Estrogaste esta merda Andávamos a tentar matar Este velho há duas semanas E tu vieste aqui a salvá-lo Juro A vibe foi esta E pior Nós depois Vemos a voz off A falar desta situação Com a Olivia Miguel Acha que é o maior Que consegue salvar Toda a gente Queria só dizer Que ele literalmente Salvou a pessoa Ah ele acha que consegue Não ele salvou Ele salvou E efetivamente ele salvou Se ele não tivesse salvo Se ele tivesse ficado lá Qualquer merda Não ele realmente Entrou na água Salvou o velho Por isso já Não há grande debate aqui Nisto quem é que aparece O pai da Carol Porque ele não é o pai da Carol Foda-se Estou farto desta história Estou tão farto desta história Da Carol Mais do caralho Nisto Nós Foda-se Mas pronto Vamos aceitar Que é o caralho A gente depois viu o Miguel Falar com a Olivia Dizer-lhe É pá Que o pai da Carol Acha que nós todos Somos culpados É que o Ernesto Tu acha que a turma inteira É culpada pela morte da Carol Porquê? Porquê que ela acha isso? Ou seja Já se descobriu Que havia um esquema Que raptava pessoas Que raptou a Carol Que a manteve lá presa Já sabíamos o porquê Soubemos até Que ela levou um tiro Vim-lhe a levar um tiro E vimos quem deu o tiro Por isso eu pergunto Por que caralho? É que ainda estamos a mexer nesta história? Ah Porque custa Criar uma história nova É pá Tá bem Mas tu cagas Pou uma taça Não torna aquela merda moça Aqui é igual Tu continuas a falar De uma história de merda Não a torna melhor É só propagar a merda Eu estou um bocado irritado Porque eu estava à espera Que esta merda fosse tipo Ok Isto agora vai mudar Não A única merda que acrescentou É um conflito Entre dois grupos Por causa de água E de um gajo Que não gosta de pessoas Que recebem mais Coordenado mínimo Entretanto a Gabi Começou a trabalhar Lá no bar do resort Estou a trabalhar Estás a trabalhar Eu estou a trabalhar Esta informação é útil Para a frente Acho eu É que eu gostava Que a Gabi tivesse dito Olha mais uma bomba Então pintei o cabelo Não é Cortei os pulsos Fodi com o teu irmão no hospital E agora estou aqui Isto sim era uma bomba Pai Se ela tivesse dito desta maneira Não era do caralho Depois só dizia Melhor do que tu Dá-lhe assim uma palmadinha no peito E vazava Entretanto quem é que é A dona deste resort Quem é Alice Que é esta senhora Que está aqui Escrever uma cena Que há umas temporadas Atrás tinha este penteado Ela agora voltou É dona de um resort Ok É dona do resort E estava lá Acho que a viver uma merda Ela vai-se embora E a gente vê Os eboleias e o outro A ficarem a olhar Ali para uma coisa Muito indignados Que é o que? É o line-up De uma festa no resort E os gajos ficam indignadíssimos Com aquela merda E eu sou sincero Também se tivesse de férias E tivesse a levar Com uma banda de merda A tocar Também ficava chateado Por outro lado Acho bem que os metam A atuar agora Porquê? Porque repara Ainda hoje à tarde Neste dia Aliás não No dia anterior Quando eles chegaram Estavam a dizer Pá isto agora está vazio Não vimos ninguém a chegar Vai haver uma festa Para quem? Só para eles Porque o resort Ainda está vazio Porque estão na troca de quinzena Não é? Porque a gente só viu um amanhecer Ou seja Isto é logo no dia a seguir A dica principal A dica principal é Escrevam esta merda Com um calendário ao lado Para perceber como é que funciona A merda dos dias E assim se calhar Já bate certo Entretanto a malta lá do meu fundo Está muito chateada Porque eles vieram para cá E o caralho A primeira razão É porque estes putos ricos Aqui Pô mais um shot Já se percebeu A gente já percebeu Que eles vieram para cá Que são putos ricos Aqui é pobre Aqui é favela Aqui é favela Pois é um gajo Com aspecto mais bet Que muitos betes Que eu conheço Mas há duas razões Para o gajo não gostar Que aquela banda vá lá tocar A primeira É que eles são putos ricos E qual é que é a segunda razão? A segunda razão É que a verdade deles É uma verdadeira merda Pronto Aqui também Contra a factos Não há argumentos Entretanto a gente vê O Miguel e o Santiago À conversa Sobre a situação Do pai da Carol Estou-te ao pai da Carol Que foi alguém da turma Que a filmou? Sim Realmente foi alguém da turma Porque foi o Zé Maria Nós soubemos Que foi o Zé Maria Vivo de contato Por causa da recuperação Fazia parte Ah Então o Santiago Está mais calmo Porque esteve na clínica Ok Está a começar a fazer sentido Foste primeiro a dizer Para defender o Zé Maria Essa conversa Achas que eu estou a falar a sério? Ah e afinal não foi? Ok Eu já não percebo Um caralho desta merda Afinal está a falar a sério Ou está a gozar Ou está a brincar Mas eles não se vão chibar Não Não Mas chibar do que? Já se percebeu? Porquê que ainda estão a falar Da merda do vídeo O vídeo fazia sentido Quando a malta pensava Que ela tinha desaparecido Por vontade própria Quando nós descobrimos Que ela foi raptada Já percebemos Que ela não basou Por causa do vídeo Logo esta conversa do vídeo Outra vez Para quê? Foda-se Eu estou a suar Eu estou a suar E não é do calor É dos nervos Que esta merda Me está a dar No dia a seguir A gente vê o Miguel E o malta lá Dos danadores salvadores A surfarem Assim que eu os vi Dentro de água Eu pensei Pronto isto vai dar merda É o clássico Vão os dois um contra o outro Vai levar com uma Com uma serena Nos cornos Qualquer merda Trazer aquelas confusões de merda Só porque sim Mas não Por acaso não E eu fiquei Olha Foda-se Uma cena com lógica Nos morangos Só que a seguir O gajo aproxima-se do outro E diz E corta-lhe aquela fita Que prende a prancha ao pé Primeiro Super normal Não é? Quem nunca Chegou a dizer assim Olha Então eu sou de cortar esta merda Porque eu sou muito mau O gajo dá-lhe para ir por aqui Puta-lhe para ir por aqui O Miguel dá-lhe assim Um suco na cabeça Mas tudo bem Não eu vou com uma faca Faz queixar ófia Aproximou-se-te com uma arma branca Pois fez uma merda do caralho Cortou-lhe ali Aquele elástico Que eu fui ver à neta E é uma merda Tu consegues comprar Com 10 euros ou menos É só estúpido Entretanto a gente vê o Miguel Falar com o Olívio E pergunta-lhe Olha porque é que a gente Não vai para Lisboa Porquê é que não vamos para Lisboa? Queres-te ir embora? E eu a pensar Porquê é que não vais à polícia? E dizer Olha aquele cavalheiro Aproximou-se de mim com uma faca Sente-me ameaçado Qualquer merda Qualquer merda Por causa do que aconteceu hoje na praia Eles foram parvos Mas são simpáticos Ele usou uma faca Ele usou uma faca São simpáticos Uma faca Tu viste Que ele chegou ao pé de mim com uma faca E cortou-me uma merda Estás a dizer que são assim Pois é pá Mas isto é a mesma gaja Que andou a comer o outro bacana Que lhe bateu no irmão Foda-se Esta gaja é atrasada mental Juro-te meu O gajo bate-lhe no irmão E o caralho E agora vou-te uma má na boca O quê? O bacano chegou ao pé de ti Com uma faca E cortou-te uma merda Oh Ele é estúpido Mas é simpático Então não Foda-se Quantas vezes Doutor a andar aqui no prédio Bom tardozinho Pumba Facada no gajo E eles dizem Ah realmente este Ruben Ah tem umas ideias tão loucas Não mas eles são simpáticos O gajo usou uma faca Ah tranquilo Foda-se É assim que a gente diz Bom dia lá no bairro Acho que é namorada de sal Entretanto Ao ouvir diz Bom Miguel Não repensa Vamos mexer aqui Vai ter aqui um verão muito fixe Vamos mexer nós os dois Vai ser um verão bom Vamos aqui os dois E ocasionalmente uma facada Porque aparentemente o outro Anda com uma facada Um lá para o outro Ei 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 É para ficar? É para ficar? É para ficar É Olivia Ou então Ou então Olha Voltavas E sabes também para que é que tu podias voltar Olivia? Para uma merda que eu por acaso gosto muito Porque está aqui o Bruno Está aqui a Olivia E fica só uma questão no ar que é E os vossos irmãos? Lembram-se que nas primeiras duas temporadas Eles aguentaram muita merda Para conseguir ficar com a custódia dos putos Primeiro episódio da terceira temporada Que se rodou os putos Tivemos 20 episódios 20 episódios maluco A ver os gaios A gente quer ficar com eles E não sei o que No último episódio Soubemos Que o Bruno Pagou 50 mil À tia Conseguiste a procuração assinada pela tia? Isso que eu tomo palo Olha Passa-te ao caralho E a gente fica com a custódia dos putos Primeiro episódio a seguir Os putos Puta que espariu Para Aita fudera Já não há putos para ninguém Foda-se Obrigado pá Obrigado Não Valeu a pena Valeu a pena Toda aquela Aquela demanda Para eles ficarem com os putos Pá agora tiveres os putos com o caralho Não Eu gostei Eu gostei Mas esta é a noite em que os chroma capa vão tocar Estou preocupada porque o vosso material não está no palco Ah sim Está boa Está boa Está boa Por acaso Afinar instrumentos Não Muito rápido Muito rápido Os putos daqui a pouco não há nada em palco Não Mas vai correr bem Porquê? Mas está tudo bem Só que Ah isso não tem um pingo de descanso Não só os instrumentos ainda não estão em palco Como ela recebe uma chamada da Soraya Isso é falso E tu sabes Ei calma Sobre o que é que elas estão a discutir Ninguém sabe Nisto chega o irmão do Fred E o espanhol Que vinham com os instrumentos E dizem-lhes Pá Deu merda A gente parou para o pavos de ser E nos han roubado todos os instrumentos Nisto chega a Alice Ai os gajos Pá roubaram-nos os instrumentos E o caralho e a Alice Viva-se para os gajos Foda-se Eu sabia que eu não devia ter confiado em vocês Vocês acham que é que isto é uma brincadeira? Claro Que é mesmo como quem diz Foda-se Então vocês veem-me para aqui E são assaltados É que a culpa é vossa de certeza Pá esta gaja é atrasada mental Quem é que é a pessoa Que diz assim Ai mas roubaram-vos Ai é com caralho Que grande merda A culpa é vossa Ninguém diz isto Mas por outro lado Também é que é que são os gajos Que dizem Ih pá Fomos assaltados Calma Não ligamos à Bófia Não os avisamos Deixa chegar lá E dizemos pessoalmente Nisto aparece Um dos gajos Dos Os negros dos salvadores Mas este é o fixe Este é o gajo fixe Porque este aparece E tenta ajudar E resolve as merdas E o caralho Isto é bacana Conheço umas pessoas aqui de perto Eles têm equipamentos Eu posso falar com eles E a seguir Do nada O que é que a gente já vê? Os caralho aqui a tocar Ou seja Este problema todo Dos gajos conseguirem tocar Não conseguirem tocar Teve os instrumentos Não teve os instrumentos Você viu para quê? Para nada Isto é uma lei Vamos só fazer aqui um bocadinho Uma lei básica 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 Quando tu estás a contar uma história E acontece alguma coisa Tu sais dessa cena Para pá E aconteceu isto Por isso Acontece alguma coisa Ou seja Todos os acontecimentos Têm um impacto No que vai acontecer a seguir E aquilo que aconteceu Foi pá Roubaram os instrumentos E por isso Tocaram como se nada fosse Olha foda-se Então isto foi para quê? Para merda nenhuma Mentira Serviu para uma coisa Para quê? Para nós termos um momento De conversa A seguir Entre os nadadores salvadores Se a disputa precisarem de ajuda Ligam ao papá Ou à mamãe Hã? Vocês sabiam que este gajo É muito contra os vetos? Não sabiam? Ficava a saber agora Pum Mais um shot Só que a resposta do outro bacana É incrível Eu sei que foste tu Que mandaste camar O equipamento dos gajos Toma Estavas à espera? Ah pois Tu não sabias Que este nadador salvador Aparentemente Nadador salvador Afinal É o rei do crime Porque ele está no resort Ele não tinha forma De saber que os instrumentos Estavam a vir de Lisboa para lá Não sabia quem é que os trazia Não sabia a que horas trazia Não sabia onde é que eles estavam Não sabia em carro Que estavam Mas conseguiu fazer Com que roubassem os instrumentos Como? Com o poder da imaginação De quem escreveu esta merda Sepoda O meu cérebro está de férias Tenho de aceitar esta merda O meu cérebro cagou E o poio Que o meu cérebro cagou Olhou para esta merda E disse Ih que merda Mas pronto Devemos o concerto Escrever uma capa Está tudo bem E no final do concerto O que é que a gente tem? Pum Mais um vídeo da Carol Tudo bem? Tudo a gostar da festa? Lembram-se do primeiro episódio Da primeira temporada? Primeiro episódio Da terceira temporada Pum Um vídeo da Carol Porquê que eu não fui convidada? Ah Estou morto Pois é Ok Esta merda vai ter de ser feita Para ir com aqueles fake vídeos Tipo Inteligência artificial E o caralho Eu queria só dizer que Para quê? Para quê meu? Foda-se Estou tão cansado Vocês não sabem O que isto me custou De uma vez duas horas e meia Vem um episódio de cinquenta minutos Eu tinha de parar Comecei o vídeo com cinco gatos Tenho três Matei dois Só do estresse Agora tenho de ir buscar mais dois Eu creio E depois a Carol ainda diz Cada um de vocês É culpado do que me aconteceu Eu juro Cada um de vocês tem a culpa Sabem? Estava a pensar que ela Dada a altura ia dizer Se estás a ver este vídeo É porque és uma das razões Pela qual eu estou morto Esta frase faz-me lembrar Alguma merda Não estou a ver o que é que é Só que a Carol Tem uma dedicatória especial Não estou a despegar Especialmente o Miguel E o Miguel até fica naquela Do Oi meu Deus Isto é o meu nome Queres ver? Isto é o quê? Vou ganhar alguma coisa? É tipo o preço certo? É para descer as escadas? Lembras-te Quando a ti estava grávida De ti? Oh Toda a gente descobriu E agora? Alguém Quis mesmo incriminar o Miguel Porquê? Porque E em vez de ir à bófia Fica o mau ambiente do caralho Normal Entretanto a malta fica toda Meio tipo Ai como assim o filho é do Miguel? What? Miguel Baza Não vou deixar que esqueça de mim Mau ambiente E vemos o Miguel A falar com o Alívio Caral Não foi passado Estão ali a falar Não sei o quê O Miguel até diz Foda-se Foi só uma noite sem importância E ela morreu Tudo por causa De uma noite sem importância Não é bem Isto é uma escalada De cenas do caralho Se tivesses a falar Das coisas Podiam ter acabado De uma maneira muito diferente Como? Como Olivia Como é que podiam ter acabado De forma diferente? Como? Explique Alguém que me explique Como é que Se soubessem antes Que a miúda estava grávida Era mais fácil de encontrar Como? Como? Tipo A Carol desapareceu Não a conseguimos encontrar Se ela estivesse grávida Possivelmente estava num barracão Abandonado Agora sem estar grávida Não faço a mínima ideia Ou seja O que é que iria ser diferente No caso da Carol Se ele tivesse falado Não sabemos Nisto aparece alguém A ouvir a conversa Quem? Não sabemos Nisto vemos uns miúdos Que parecem que estão a furar Um pneu de um carro Para quê? Não sabemos E vemos o Miguel A discutir com a Soraya Que a Soraya apareceu do nada De onde é que ela veio? Não sabemos Estão a discutir E não sei o quê Miguel, o que se passa contigo És a última pessoa Que me pode entregar Tu também estás envolvido Na morte dela Mas está envolvido Na morte dela Porquê? Porque a pinou? Olha, desculpe É que eu fui para a cama com ela Cerca de sete meses Antes dela falecer Não sei até que ponto É que eu sou culpado ou não A Soraya chega a acusar o Miguel E a dizer Eu posso ir à polícia Se quiser Vou agora E vou denunciar E vai à polícia Fazer o quê? Chega à polícia E diz assim Olha, eu peço imensa desculpa Mas houve uma senhora Que foi raptada Porque estava grávida E depois foi mantida lá Refém Durante uma série de meses E depois no final foi baleada E por isso morreu Mas eu queria denunciar o meu sobrinho E a polícia ficar naquela Ah, foi o seu sobrinho que lhe deu o tiro Não Ah, foi o seu sobrinho que a manteve presa Não Ah, foi o seu sobrinho que a prendeu E a levou para o sítio onde ia ficar Não Então o que é que ele fez? Ah, fodeu com ela Fodeu eu E fodeu para ir metade da escola mulher Pois Imagina, já havia perigos Nós iremos para a cama com pessoas Para aqueles on-night stands Havia o perigo das doenças Havia o perigo também da gravidez E agora há outro perigo Que é o facto dessa pessoa Poder morrer num espaço de meses E a culpa ser vossa Não sabiam Onde afinal pode acontecer Descobrimos Obrigado, morangos com açúcar Foda-se Nisto chega um carro com a Alice Para quê? Não sabemos Esta frase do não sabemos Por mim Eu vou tatuá-la Aqui E passo a fazer o vídeo todo assim Conto só o que acontece no vídeo Só assim A apontar para aqui para a tatuagem A dizer não sabemos E pronto, está feito No dia a seguir A gente vê o grupo todo Estão lá a discutir Se a culpa é do Miguel Se não é do Miguel O voz off já com grandes teorias Vocês acham que está o Miguel? Achas que ele ia aparecer? É claro que não O livro está cheio de vergonha Então o pessoal está com vergonha E o caralho E o Fred vai finalmente embora Abraço, vá Quero um abraço à gente Vamos embora Porquê que eu digo finalmente? Porque eu guardei este bocadinho Vocês lembram-se quando ele No início do vídeo Estava tipo Eu tenho de voltar para Lisboa Porque a minha avó está doente E de repente Olha, ficou esse dia Ficou o dia a seguir Deu o concerto Mais um dia Pumbe caralho Só agora que vai embora Puta, tua avó já morreu Já morreu Pá, tenho-me já Tenho-me já embora Tenho-me já embora Porque a minha avó está mal Está mal Mas também não está mal Também quem morre hoje Morre daqui a 4 dias Então paraquê Apareceu aquele momento No início do episódio Com ele a dizer Que tinha de ir para Lisboa Se ele só vai para Lisboa No final do episódio E porquê é que eu não pude receber A puta da chamada Aqui, no final do concerto No final do concerto Estou nesse dia de manhã Qualquer merda Não, é tipo Epá, tenho de voltar para Lisboa Só falta ter malta à volta Puta, tua avó E é que o cabrão ainda diz Não podes ficar Tenho que ter que a minha avó Família primeiro, né? Família primeiro Caralho Imagina se a família Estivesse em segundo, maluco Votava em setembro, só Mas o Fred lá vai Para Lisboa Aparentemente Deboleia Com uma carrinha do hotel Corta para a cena inicial do episódio Onde a gente vê a malta a correr E vemos também O que é que está dentro do barco O cadáver da sua O que é que lhe aconteceu Não sabemos O que é que sabemos Que já podem comprar a mulher Para o meu espetáculo No Teatro Aversal da Bandeira Dia 20 de Novembro O link está na descrição E sabemos também Que para a semana Voltamos com mais um episódio Está? Tu vai, malta Má logo Má logo, mal Má logo Má logo, malta a correr